Green Label, de volta aos mercados do Brasil em muito, muito pouco tempo. Olá pessoal, bem-vindos ao WhiskyBrasil.com. Pronto, WhiskyBrasil.com. Eu sou o Luiz Felipe. Pra que não haja mais dúvida, agora que é o WhiskyBrasil.com. Pronto, é um site. É, eu falo dos whisky que tem no site, que é meu. Eu tenho aqui comigo o Green Label. Essa aqui é a versão que era vendida antes de ser retirado, né? Então, nessa versão que eu tenho aqui, é um litro. E tá escrito aqui, a arte do puro malte. Na versão fabricada agora em 2016, ele na maior parte é 750ml. Em alguns países, 700ml. Eu vi muito poucas garrafas de um litro. Mas, por lei, não pode mais colocar puro malte. Fica somente a arte do malte. O puro não vai ter mais. Então, não se assustem. Mas por que, Luiz Felipe, o Green Label vai voltar pro Brasil? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa das Olimpíadas? Por causa do Fluminense? Por causa do Flamengo? Não. O Green Label tinha voltado no ano passado, em fevereiro. Em todas as lojas aqui dos Estados Unidos. Estava de volta à venda. E o produto encalhou. É isso mesmo. Encalhou. E uma vez encalhado, as lojas devolveram pros distribuidores. E aí, o distribuidor brigou com a Diage porque o produto não tava vendendo. Teve que fazer promoção em alguns lugares pra desovar o produto. A Diage não teve como fazer uma nova venda pras lojas. As lojas que as lojas não queriam mais trabalhar com o Green Label. E vem o porquê. Pelo preço do Green Label, eu consigo comprar excelentes single malts. Sério, gente. Excelentes single malts. O que aconteceu? O pessoal já tinha ido pra single malts. Depois ficaram sem o Green Label. E não quiseram mais voltar pro Green Label. Alguns compraram uma garrafa por saudade. Pra beber, que tava com saudade. E depois notou que não eram aquelas coisas todas. Acontece o seguinte. Quando a pessoa bebe Red Label, Black Label e vai pro Green Label, nota uma diferença bem grande. Mas se você tá bebendo aqui com os amigos. Esta garrafinha pequena, discreta, do Macala 12 anos, Sheree. É. Bem. O Macala 12 anos é bem melhor que o Green Label. E uma garrafa do Macala 750ml é mais barata que uma garrafa do Green Label de 750ml. O que aconteceu? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, tá? O pessoal aqui dos Estados Unidos não comprou mais o Green Label. O Green Label, então, foi enviado para a Austrália. Como voltou australhando. Oba! Green Label! Faz hambúrguer de canguru e come Green Label. No caso, come hambúrguer e toma Green Label. Bem, não vendeu muito bem também lá, não. Aí, a Diage teve uma nova ideia. De vender para a Europa. E tá meio devagar, resolveu vender para todo mundo agora. Qualquer lugar do mundo. Quem quiser comprar Green Label, vai ter Green Label. Então, a notícia saiu agora no dia 11 de abril. Então, deve estar em bem pouco tempo nos mercados do Brasil, chegando um Green Label. Talvez não tão pouco tempo, né? Talvez demore um pouco mais. Tem muita gente no Brasil que é devagar para isso. Mas o Green Label tá voltando para os mercados, para as prateleiras. E muita gente no Brasil é fã do Green Label. E eu sei que o uísque no Brasil tá caro. Frete pelo correio tá caro. Espero que seja. Chegue lá no Brasil. Que esteja também nas prateleiras com um preço barato. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas parece que um vídeo meu fez tanto sucesso. Mas tanto sucesso. Que em inglês a gente chama de chairman. Quando traduz para português, traduziram para presidente. Então, não é presidente. É um chairman. Algo como presidente. Que não é presidente. Tá? Um cara que preside, mas não é presidente. O chairman da Diagio foi demitido. Oi! Ho-hai! Uh! Ua! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o uísque não tá tão bom assim, rapaz? Ha-hai! Uh! Uh! Eu acho que não tem nada a ver dando aquele estapa no Blue Label. Mas sei que o chairman tá procurando emprego. O chairman é porque tem um grupo de pessoas que amam decisões. Que em inglês chama de chairman of the board. Então tem a board, tem um grupo. E o cara foi demitido. Ho-ha! Procure um novo trabalho. Ele sei que ele tá com muita grana. Mas a Diagio quer fazer mudanças sérias nos uísques. Em toda linha. Não só de uísques, mas também de cerveja. E pra isso mandou o cara ir embora. Tchau! Tá procurando agora um novo chairman. Um presidente tem mais poderes. Um chairman tem menos poderes. Porque tem que lidar com o grupo. Mas quando o pessoal traduz pra português. Eles traduzem para presidente. Mas em inglês tem uma diferença. Tá presidente e o chairman. O chairman tem menos poderes. E tem que lidar com o board. O grupo. Mas tá bom, gente. O top. Rodô! Tá procurando emprego em outro lugar. Não é à toa que eu não tapa nos uísques da Johnny Walker. Há muito tempo eu cuspi o Vulcanas. Quem sabe meu vídeo fez sucesso lá dentro. Acho que aconteceu o seguinte. Aconteceu um e-mail. Foi enviado para Diagio. Escrito assim. Olha esse carinha aqui. Desgraçado. Desse galego. Que dá tapa no Blue Label. Alguém processa ele. Pode ter sido isso. E aí, dentro da Diagio, eles assistiram o meu vídeo. E viram que tinham que fazer algo. E demitiram o chairman. O chairman rodou. Tá procurando emprego. Se você quiser agora ser o top da Diagio, tá vago. Aí, aplica. Manda o currículo. Você pode ser a pessoa que pode mudar os uísques mais vendidos no mundo. Será você? Por que o que tá acontecendo é que as vendas em si da Johnny Walker estão caindo? Aqui nos Estados Unidos tem muita loja que você vai na loja. Nem sequer tem Johnny Walker Black Label na loja. Cadê? 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 Não tem. Pelo preço de um Black Label, dá pra comprar vários single malt. Eles colocam um Black Label no chão, atrás do caixa, pra algum desavisado que queira comprar. Por isso, estou me enviando pro Brasil. Olha o Green Label. Porque ninguém tá comprando, tá? Quem sabe as outras empresas que vendem excelentes single malt também comecem a vender para o Brasil depois de assistirem as Olimpíadas. Vai ser um sucesso. As Olimpíadas no Rio de Janeiro. Que coisa boa. Eu que não vou assistir. Eu não gosto de Olimpíadas. Eu gosto da Champions. Champions League com o meu Real Madrid. Real Madrid é o que eu gosto. E acabou. Torço pro Real Madrid em qualquer lugar do mundo. Meu time de futebol no Brasil é Real Madrid. Aqui nos Estados Unidos é Real Madrid. Em qualquer lugar onde você possa pensar é Real Madrid. E se eu for pra Lua, pra Marte, pra Saturno, vai ser Real Madrid. Tá bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Que estejam me seguindo no Facebook. Que tenham se inscrito no canal. E também estejam inscritos no meu Instagram. E tá bom de rede social. Rapaz, aqui eu tenho um Twitter que eu não uso muito. Eu uso mais pra mandar meu recado pro pessoal do Masterchef. Que eu acho que vocês estão assistindo o Masterchef, que é bem legal. Tem um Jacão que eu gosto muito. A carinha do Jacão. Aquela carinha buchuchinha assim dele. Eu gosto bastante. No mais, um abraço forte. Até a próxima. Tchau.